Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Z Oracle Battle Dessa vez pessoal pra comentar sobre esse novo modo, o Explosive Team Battle Que a gente já vinha aguardando há bastante tempo, no JP é a quarta temporada E aqui no global tá sendo a primeira E vamos meio que entender, tá? Eu dei uma estudada aqui, dei uma olhada mais ou menos como é a dinâmica Mas eu vou fazer aqui, jogando e aprendendo Então essa é a tela inicial, tá? Você tem algumas tentativas, aqui eu tenho no caso 5 barras de energia pra gastar Então 5 chances e aí depois tem que esperar 3 horas Acho que é 3 horas, 3 ou 4 horas pra carregar cada uma Então, assim, de começo Aqui na tela Battle Info, você consegue entender quem é o adversário Então no caso é o Super Bull, tanto pro global quanto para o JP E aí, algumas categorias tem vantagem Então mesma coisa aí de X-Men's Battle, né? Que a gente já tá acostumado E aqui é Mad Bussaga, Fusion e Super Saiyan 3 Então, destaca também, né? Tem até essa tela aqui, ó Que é bem melhor agora de visualizar Olha só, todos os cards E aqui abaixo, ó, são os que você não tem No caso aqui, os que eu não tenho Tá? E aí ficam aqui apagados Mas enfim, e aqui destaca alguns principais cards, né? Que são recomendados pra esse evento Então nós temos Ultimate Gohan Tá? Aqui todos os tipos dele Com o Dokkan Awakened Sem o Dokkan Awakened Olha só Então, todas as variações dele Esse card que é novo Eu não tenho ainda, vou farmar Eu até aproveitei enquanto Esse X-Men's Battle tá rolando Que ele é bem importante Aqui alguns do Mestre Satã Tá? O card LR e o Int Que são os principais E Majin Buu, tá? O físico e o STR São os principais também E aí, tipo, se você tiver perdido, né? Tiver aí, é... Sem saber o que fazer, né? Sem rumo Aqui é uma boa escolha, né? Você vê a galera Que se qualificou bem, né? Que causou bastante dano E vê o time que eles estão usando Olha esse maluco aqui, por exemplo 104 milhões de dano que ele causou Então aqui o time que foi utilizado Aqui no caso, o que ele escolheu de amigo Então temos todos os Ultimate Gohan Tá? O STR tem até um adicional, né? Uma cópia extra E o... O STR aqui sendo o principal também E dos X-Treme, Majin Buu, tá? Ó, Majin Buu Aqui também É... Buu Han Dois Kid Buu E o Buu Madad Pura E sendo o principal aqui, né? Que é o chamado Conector O Majin Buu E o card principal, não O atacante, ele escolheu o... O Gotenks, né? O Gotenks Super Saiyan 3 Se a gente olhar alguns outros Sei lá, esse daqui Também o... O Gotenks, né? Estrutura bem parecida Deixa eu ver aqui um outro... É... Esse daqui Ó, aqui já escolheu o Gohan Né? E aqui o Ultimate Gohan Inti Tá? Como... Como um dos principais Então, é... Aqui é uma boa pra você se basear, né? E ver mais ou menos O que a galera tá usando E, óbvio, quais são os mais interessantes Beleza Então pra começar Se eu clicar aqui no Start Pede pra que eu selecione primeiro Os suportes, né? A serem emprestados Então, nós vamos aqui E aí você vai definir os cards Que seus amigos irão usar, né? As pessoas que estão na solicita de amigos Vão poder utilizar Então, do lado super Aí, é... A gente percebe que tem um efeito nos cards E, por exemplo Se a gente pegar aqui Aqui, no caso, eu filtrei pro Mardbus Saga Que é justamente uma das categorias mais É... Recomendadas aqui Então, ó... Todo mundo brilhando e tal Mas, se a gente perceber bem Dá uma ligada nos Ultimate Gohan Tá? Aqui o Inti, o AGL Percebe que ele tá brilhando Além de azul, tá brilhando em vermelho? Quer dizer que ele é um dos principais Então, é o que a gente vai selecionar aqui, ó Gohan, Gohan O outro também Eu tenho um outro aqui também Que é o... O tech Do... Do torneio Esse daqui, mas tá sendo o canal Waken Enfim, eu tô fazendo aqui pra testar, né? Junto com vocês E aí Vou ter um parâmetro E aí Na sequência Eu... Eu vejo o que é mais interessante, né? E foco nos cards Principais É... Tá, e aí foram os Ultimate Gohan, né? São os que eu tenho Eu não tenho um STR E... E já era Tem esse daqui Esse SSR Mas não tô muito afim de colocar ele não, velho Então vou completar aqui Com alguns cards Que seriam dessas categorias Tipo os Gotenks Tá, que são Fusion também, né? Como a gente pôde ver ali Também o Super Saiyan 3 É... Cadê os Miss Satã? Aqui, ó Você A gente viu que eles são recomendados, né? Tem o Int Opa O Int também É... Quem mais? É, pode ser esse... Esse... Esse Gohan também Tá E o último Vou colocar aqui O Gotenks físico, tá? Pra que você usa o Waken Beleza Esses são os cards Que vão ficar Aí pro... Pros amigos Utilizarem Agora a galera Extreme E aqui Como a gente viu São os Majin Buu Então aqui, ó Majin Buu STR Tem esse outro aqui também Deve estar com Dokkan Awaken Depois eu vou arrumar isso É... Os Kid Buu Vou colocar também Vou colocar esse... Esse Buu Que ele linka legal com a galera É... Buu Maldade Pura Super Buu Buu Han E vou mandar esse daqui Foda-se Então, beleza Ok Ó, e só pra fazer isso Já completei uma missão E ganhei 20 Aqui do... Dos tesouros Tá? E... Pronto Aqui tá... Tá feito São os suportes aí Que a turma vai usar E agora sim Vamos começar aqui Dá o start E beleza Aí aqui o adversário Né? O Super Buu A explicação Tudo bem É... Então aqui vai ser o atacante Né? A primeira etapa É escolher o atacante Então aqui eu vou Colocar esse Gohan Tá? Vou colocar o Gohan Int Então agora eu vou escolher Com base nos amigos Qual combinação É mais interessante Então aqui Como a gente viu Né? Os Ultimate Gohan Né? São os mais recomendados Então a galera aqui Com o Team Fusion Já tá aí marcando o Toca Se você estivesse vendo Aqui no... Na lista de amigos Um salve aí pra você Mas deixa eu ver aqui Então... É... É... A galera não tá muito na onda Tá? Dos aliados Aqui ó Está interessante Esse Snoke Mas acho que... Vou com esse daqui ó O Je Tá? E aí De card principal Desses aqui Eu vou colocar O... Vou colocar o Gohan AGL E... Agora dos Extreme Ó meu parceiro aqui Gabriel Esse sim Tá seguindo A risca Né? A parada Então eu vou com ele aqui Que... Esse maluco é responsa E... Vou colocar o... O Buu STR Ele que inclusive É um dos melhores Pelo que eu vi Tá todo mundo usando Esse Maio de Buu STR Então faça você também Essa escolha E é isso Tá? Agora vamos tretar Aí com o... Com o Super Buu Aí vai rolar A animaçãozinha aqui E aí vai pedir Que a gente interaja Né? E escolha três cards Ó, quer ver ó A galera chegou Aí vai ter um momento Que eu vou ter que escolher Três cards Ó, fez a ligação Pá Combinou todo o poder Aí... Ó, aqui no caso Ele tá dando até um boi Pra mim, né? Porque é a primeira vez Então eu tenho que escolher Entre três cards Desses aqui Ó, falar a respeito do tempo Então você tem que ser rápido Quanto mais rápido Melhor E... É isso Então aqui ó Gohan, Gohan E Gohan Pronto Se tivesse outro Ultimamente o Gohan Seria ainda melhor Ó lá Vamos tretar com o Super Buu E agora sim Aí o card principal Acumulou o poder E vai Atacar-lhe pau agora Pra cima do adversário Aí vamos ver o dano Que vai... Vai ser gerado Ó, meia meia Tá, é um dano De certa forma Um pouco baixo, tá? Dá pra chegar A valores muito mais altos Então, meia meia Foi o que eu atingi aqui Aí algumas missões Aqui sendo concluídas Tá? Vou fazer diariamente Tá, é importante Que você faça Aí todo dia Olha só Uma cacetada Aqui de missões E aí você Manda um joinha Aqui também, ó E aí você ganha Mais tesouros Então Ó, também tem uma missão Por conta disso E um joinha Aqui pro meu camarada Legal? E aí na colocação aqui Por conta da pontuação Que eu fiz Eu tô top 3% Mas eu acho que dá pra chegar A valores mais altos, tá? Eu já vi Como a gente viu ali, né? Os caras chegaram a 90 milhões Então dá pra fazer Então dá pra fazer Aí varia muito, tá? É... Tem até uma outra parada aqui, ó A próxima etapa É... Com 73 Então chegando a 73 Eu consigo É... De repente chegar a 1% Eu acho que é isso Tá? E uma outra questão também É... O investimento dos cards Eles fazem sim diferença Então se você tiver Os seus cards Aí... É... Com 100% Né? Com Axiomis Awaken Isso tudo vai influenciar Então quanto mais cópias Mais investimento Você tiver nos cards Melhor Vamos fazer uma outra rodada aqui Só pra Concluir o raciocínio É um pouco demorado Inclusive Aqui o carregamento Do... Do negócio Mas aí Voltando aqui A seleção do... Do amigo É... A galera aqui Precisa dar uma... Uma aprimorada Na... Na composição Aqui também Tem pessoas que não tem Muitas opções Né? E fica um pouco complicado Querer exigir muito Ah... Ó... Esse daqui tá legal Por exemplo Na verdade Esse daqui tá melhor Então vou com esse E de card Conector Vou colocar o... Gohan Físico Tá? E aqui dos X-Treme Os X-Treme Acho que é mais fácil Porque é uma galera Mais... É definida Né? Que é tudo Os Majin Bo Então eu vou... Pegar esse daqui mesmo Tá? E de conector Vou colocar o... Vou colocar esse Bu Aqui Ah... Na verdade... Ó... A barrinha aqui Ficou um pouco abaixo Diferente de como foi o outro É... Nenhum aqui melhora Essa é a melhor opção Então vamos assim mesmo No caso... É... Se ele tivesse com o Dokkanawaken Seria melhor Então depois eu vou focar em todos esses cards Pra me ajudar nesse... Nesse quesito Beleza? Mesmo... Mesmo cenário Tá? Chegou todo mundo Um monte de... Ultimate Gohan E agora... Escolhi aqui Pá... Beleza Os Gohan Poderia ter escolhido os Majin Bu Também É que eu já tava com o Gohan aqui nas ideias E foi ele mesmo Mas aí... Nesse ponto aqui também Eu tenho que escolher cards Que sejam... Parecidos, né? Que tenham links em comum Que tenham categorias em comum Que isso que vai... É... Fazer diferença Então... Por isso que eu escolhi ali 3 Gohan Poderia ser os Majin Bu Sei lá... 2 Majin Bu E 1 Kid Bu Agora foi 41 Foi bem pior Na verdade E aí... Esse dano vai acumulando Tá? E você tem missões Justamente por conta disso Tá certo? E aqui ó... Joinha Para ganhar mais tesouro E poder abrir baús Para ganhar os Skill Orbs Que é o que eu vou fazer depois, né? Talvez ao final Dessa... Dessa brincadeira aqui Tá certo? Então... É... Do Explosive Chain Battle É mais ou menos isso Eu recomendo você aí tentando Né? Explorar aqui o time da galera, né? Que eles tão utilizando É... Analisar os cards principais, né? Ver se você tem... Se você possui eles Tem essa função agora Que é muito mais simples, né? Todo mundo aqui É o que você tem No caso o que eu tenho Os que tão mais abaixo São os que não tenho Então você consegue ver As suas opções E se basear aqui No time da galera É... Aqui ó... O cara fez 95 milhões Essa foi a composição, né? A gente vê que tem vários cards 100% Então isso Contribui bastante, né? Como eu falei Aí pra vocês Então... É... Vou aproveitar pra investir nos cards Né? Tipo... Os... Os dois Gohan aqui O AGL e o Físico Eu tenho eles caminhos liberados Mas sem Orbs Então vou investir os Orbs Deixar 100% E também fazer o Axiom's Awakened É... Esse... Esse Gohan Tech Eu não tenho 100% Mas tem duas cópias Então vou investir nele também Enfim Vou focar nesses cards E aí buscar um... O melhor resultado Aqui nesse Explosive Team Battle E aí conforme vai passando os dias Né? Você vai conseguindo entender um pouco A dinâmica É um evento rápido Ele fica somente uma semana Então você tem que fazer logo Pra não... Não perder essa oportunidade E também as missões, né? Olha só São várias Então missões diárias E missões aqui ó Fazer 15 vezes 20, 30 É causar 1 bilhão de dano No total 1 bilhão e meio E fazer numa porrada só 70 até 100 milhões Tá? E aí É um pouquinho desafiador Mas a gente tenta Tá certo? Então Desse vídeo é isso Faça aí a sua... A sua jogada, né? Pra você entender um pouco A dinâmica dessa parada E aí É... Depois você vai pegando o jeito Né? Eu também, né? Como vocês viram aqui Uma rodada foi boa Outra não foi tão boa Então eu vou tentar É... Melhorar E buscar o melhor resultado Legal? Mas é por esse vídeo é só Espero que vocês tenham gostado É... Comente aí o resultado Que você conseguiu Se você fez bastante ponto, né? Qual composição Você achou melhor E aí a gente vai Aos pouquinhos Se ajudando, né? E buscando essa... O melhor entendimento Tá legal? Mas se gostarem Não se esqueça Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima E aí E aí